Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Sou Tarcísio Belo, fotógrafo imobiliário. E hoje estamos nesse apartamento, na rua Doutor Mário Viana. Essa é a sala do imóvel. Apartamento de quarto, sala, cozinha, banheiro, com área de serviço no final da cozinha. Vista totalmente livre. Olha que legal. Aqui embaixo, a rua Doutor Mário Viana. E eu vou mostrar o quarto e o banheiro para você. Aqui você tem o quarto, o banheiro fica aqui do lado. Você tem a opção de usar o quarto como uma suíte, se você fechar essa porta. Mas se você receber alguma visita, você pode fechar a porta do seu quarto e virar banheiro social. Aqui você tem a vista do quarteto e uma vista da sala, totalmente livre. E o banheiro você tem boxe, blindex, chuveiro elétrico, pia em mármore, sanitário com caixa acoplada, puxinha higiênica. Essa tampa daqui, gente, está aqui embaixo. Está vendo? A proprietária está só aguardando o rapaz da hidráulica chegar para ajeitar a descarga. Mas está funcionando direitinho, está bom? Aqui temos a cozinha com armário planejado, pia em mármore, armário embaixo da pia, torneira com filtro e desse lado aqui fica o fogão. Área de serviço com tanque e toda a parte elétrica e hidráulica para a máquina de lavar. E o varal é de teto. Eu vou encerrando por aqui, mas antes eu quero te convidar a clicar aqui embaixo nesse botãozinho azul para você conhecer esse apartamento pessoalmente. Agenda uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. Tchau, tchau.